O programa de manutenção Scania mais completo com manutenções únicas e customizadas evoluiu ainda mais. Com foco em máxima disponibilidade, a Scania inova e une conectividade e inteligência de gestão no controle da flexibilidade por meio de dois novos entregáveis. A exclusiva Control Tower Scania atua na gestão ativa da eficiência do fluxo de oficinas e dos processos de manutenção para que seu veículo retorne à operação com máxima agilidade, garantindo até 30% de redução no tempo de parada. Com a modalidade Pay Per Use, é possível personalizar a cobertura do programa e o modelo de gestão financeira de acordo com as necessidades de cada operação. Esse é o novo caminho para entregar mais rentabilidade e disponibilidade para o seu negócio.